Pesquisadores da Universidade da Califórnia recentemente apresentaram uma nova forma de fotossíntese utilizando bactérias cyborgs. Isso mesmo, eles conseguiram aproveitar a energia da luz solar com a ajuda de bactérias nada tradicionais para gerar produtos de interesse. Bactéria cyborg é na verdade uma bactéria chamada Morella termocética, que normalmente não faz fotossíntese. Em vez disso, para obter energia, ela usa o dióxido de carbono e produz ácido acético e ATP. Nesse processo, a bactéria precisa de elétrons na forma de átomos de hidrogênio, que podem ser obtidos a partir de diferentes fontes, como açúcares, gases, álcoois e ácidos orgânicos. Mas os pesquisadores transformaram essas bactérias em cyborgs para utilizarem a luz solar como fonte de elétrons. Ao fornecer cadmium, que é um metal, e cisteína, que é um aminoácido fonte de enxofre, as bactérias, os pesquisadores perceberam que elas produziram pequenas partículas de sulfeto de cadmium em sua superfície, como parte de um mecanismo de defesa. O interessante é que com esse semicondutor de sulfeto de cadmium, a bactéria é capaz de transformar a energia luminosa em energia química, na forma de elétrons que são convertidos em hidrogênio. Com o aumento da disponibilidade dos átomos de hidrogênio, também é aumentada a produção de ácido acético. O ácido acético é um produto químico versátil que pode ser facilmente transformado em vários combustíveis, polímeros, produtos farmacêuticos e produtos químicos básicos, com a ajuda de outros organismos. Por exemplo, a livedura modificada e a arôia lipolítica transformam o ácido acético em um óleo, que pode virar diesel através de processos industriais já existentes. Isso significa que teríamos praticamente um diesel proveniente da energia solar. As bactérias funcionam com uma eficiência superior a 80%, ou seja, elas conseguem aproveitar muito mais energia solar do que painéis solares conseguem hoje. Esse aproveitamento também é 6 vezes maior do que o da clorofila na fotossíntese natural. Além disso, o processo é autorreplicante, pois as bactérias passam a capacidade de produzir as partículas de sulfeto de cadmium para as novas bactérias durante a replicação, exigindo apenas recipientes grandes cheios de líquido expostos ao sol. A partir daí, as bactérias se autorreplicam e se autorregeneram. O método ainda está sendo desenvolvido. Os pesquisadores estão em busca de um composto menos tóxico que o sulfeto de cadmium. Eles também acreditam que um tipo de bactéria semelhante a esta já deve existir na natureza. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir e também compartilhe nas suas redes. Até a próxima!